Fala aí, galera! Aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de Becastle de... Uau! Galera, eu acho que não era aqui que tava o próximo ataque, mas aparentemente vai ser aqui o próximo ataque. Tá meio ferrado, né? Apesar que ali foi depressão total na nossa defesa, mas beleza. Bom, vamos lá, pessoal. 37 de população. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser tentar aumentar esse negócio, apesar que eu não sei se eu quero colocar mais coisas nessa região, né? Porque ela vai ficar meio sofrida. Vamos botar aqui algumas casinhas, certo? E botar ali. E vamos ver se tem alguma coisa sem ninguém. Tem cabana do caçador. Tá, tem que esperar os construtores construírem. Logo, logo a gente manda pra lá. Seguinte, pessoal, como é que a gente vai fazer essa defesa? Eu poderia comprar essa terra pra fazer um negócio reto, mas, sinceramente, eu acho que não compensa o preço. Fora que se a gente fizer uma concha aqui, às vezes dá bom. O problema é esse território dos lobos aqui. Com esses relevos aqui, eu não sei se ele tá me ajudando quanto eu imaginaria, porque a gente não sabe da onde eles vão conseguir entrar, da onde eles não vão conseguir entrar. E aí, de repente, você toma umas surpresas que não são muito agradáveis, né? Então, bom. A gente vai ter que ver aí como que vai ser feito. Deixa eu continuar colocando aqui, esmagando tudo aqui nessa área central, que é a mais protegida. Se der alguma caca, é o que menos tem chance, né? Da gente perder coisas aí. Então, eu ia perder as árvores. Uma chance aqui, Fih? Nenhuma? É, bem na frente do bagulho ali, né? Espero que não atrapalhe. Bom, roubei só a árvore, mano. E aí? Perdeu, pregói. Beleza. Vamos lá, pessoal. A gente vai precisar, então, de algumas defesas... Algumas não, né? De defesas bárbaras. Deixa eu ver. Aumentar esse bagulho pra fazer mais bagulho. Pode ser uma boa também. Vou precisar disso aqui. Dinheiro, sempre bom. Deixa eu ver se tá faltando alguma coisa. Comida, 10 positivo, tá? Tá tenso. Tá embaçado. Isso aqui dá pra fazer com 20. Tá. Vamos lá, vai. Eu vou... Eu acho que não vou ter acesso à pedra tão cedo, certo? O inimigo vem dessa direção. Então, a gente vai colocar a maior barreira possível aqui. 600. E, deixa eu ver, 300. E aí, a gente espera aí subir um pouco mais a nossa grana. Porque, bom, falta de opção mesmo. E aí, o ideal seria a gente conseguir fechar aqui, né? Pra conseguir sobreviver esse ataque. Porque eu acho que ele vai ser bem bruto. Foi uma coisa. Pedra do Sol, casas. Podia fazer também a construção, né? Dos construtores mesmo. Na guia dos construtores. Eu acho que ajudaria aí. Não sei se ajuda na velocidade de construção. Se eles só consertam coisa. Ixi, isso aqui tá horrível, hein? Olha. Será que eles conseguem passar ali? Se conseguirem, basta um pouco minha vida. Deixa eu ver. 75, 150. É o dobro do preço. Aí, se eu faço... Agora, aqui ele vai custar 150. Esse aqui vai custar 300. É realmente o dobro do preço. Eu só quero saber, pra fazer o upgrade, eu pago mais 150? Se for, tem perigo. A gente faz esse aqui depois. Se faz o upgrade, tá tudo certo. Vamos ver. Tem tempo ainda? Estamos aí, é pra isso. Deixa eu ver. Menos 10. Não quero gastar upgrade ali, né? Porque eu acho que a gente vai perder aquela área. Confião, termina aí, pelo amor. Pelo amor do sol. Não, não. É mais caro a gente construir, pra depois fazer o outro. Se for pra construir direto, é melhor esse aqui. Tem mais 300. Vê, ó. 450. Aqui. Bem carinho, na verdade. Bem, bem carinho. Tá, não sei se eu vou ter dinheiro pra colocar... Nossa, não vai ter sigil weapon, não vai ter catapulta, não vai ter nada de nada. Velho do céu. O que nós fizemos? O Ololô aqui tá rolando a todo vapor. Vamos ver se a gente consegue pegar essa galera toda. Ele já manda pra lá. Todo mundo, quem... Se tiver alguém preso aí dentro, vai lá pra cima. 45, 45, menos 12 de humor. Por quê? População. Difícil, mercado, atratividade, célula. Não é fome, não, né? Não, não é fome, não. 42 de... Sei lá. Menos 9 aqui também. Hã. Enfim. Deixa eu ver aqui, ó. Taverna já tem 3. 5 dá pra fazer mais. Mais aí. 450. Meu Deus do céu. Colabora. Please. Como nós estamos... Menos 100 de comida também. Nossa. Tá certo isso, pessoal? Agora pouco tá tão positivo. Aí, mais 11. What? What? Alguém me explica? Tá. Continue aí fazendo as coisas. Comida menos 110. Eu acho que é a falta de comida mesmo. Deve ter relação. Enfim. Comida. Ow! Ow! Por algum motivo, eles resolveram que não era mais hora de trabalhar. E aí, né? Foram tirar férias permanentes. Vamos aumentar aqui a felicidade do mercado. Oficina de cerco. Vou até botar, mas eu não sei se vai dar certo. Velho, eu vou ter que botar essas podreiras. Vou ter que botar essas podreiras, assim, com uma urgência 200%, velho. Tá. 44 de população. Não tem muito mais o que fazer. Fecha aqui. Eu não sei se... Eu tenho quase certeza que ele pode vir por aqui e descer ali por cima, pessoal. Com a certeza absoluta. Isso vai ser bem zoado se eles fizerem. Dá pra botar uma torre aqui de preda? Dá. Vai servir pra subir nos muros também. Vamos lá. Ai, ai. Em nome da Bugolandia. Faz aí o bagulho X. Vamos tentar bloquear o máximo possível no caminho deles. Pra não facilitar. Pra eles não darem a volta e destruir. Nossa, eles destroem tudo isso aqui. Velho do céu. Acabou. Se eles destruírem tudo isso aqui, acabou, velho. Acabou. Fazer uma sopa. É isso aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Essa casa tá bugada. Deixa eu ver. Tem um carinha que tá bugado tentando construir. Vamos ver se a gente andando com ele consegue mudar. O destino das cartas. Deixa eu ver. 300, 30, 500. Se tivesse mais um pouco aqui, a gente conseguia fazer. E aí, meus amigos? Conseguem terminar? Não conseguem? Você também tá bugadaço. E dá a volta aqui. Eu agradeço. Mano do céu. É muito Castle Story esse jogo. Me dando um flashback nervoso. E esses lobos aqui também. Estão embaçados, viu? Dá pra tirar aqui neles? Não. Com eles. TARÁ! O padre vai ter mais trabalho. Ai, ai. Tá. Pelo menos conseguiram fechar, né? Era isso que eu precisava. Bom, suas definições de fechar foram atualizadas. Conseguiu terminar ali? Boa também. Vou botar uma catapulta aqui pra ajudar. Pra atrapalhar que não vai ser, né? Pra atrapalhar já tem os doidinhos aqui. Certo? Bota essa galera ali em cima. Não é possível. Cadê os meus soldados? Não tem mais mesmo? Vamos ver. Vamos ver, vai. Oh, droga. Tá tudo aqui. Vai, 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 vai. Go, 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 go. Era ali, né? Que ia ter o ataque no final do vídeo. Sabia que tava esquecendo alguma coisa. Virei o dia e já não lembrava mais. Vamos, 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 vamos. É pra hoje, galera. Pra hoje. Ah, catapulta. Termina, véi. É pra hoje. Ah, não vai dar. Tá. Tá. É nóis e nóis mesmo. Conseguiu fechar ali? Isso vai dar ruim. Tá. Chuva de frecha. Mais vocês aqui. E deu a atirar ali na galera. Que provavelmente vai vazar zoeira. É, vocês aqui nem tentam. Passar pra cá, ó. Vamos lá, fiel. Rod Block. Conseguindo atirar ali também. Tá bom. Tá conseguindo dar dano no coisinho. Que bom. Deixa não. Ih, só o veado ali atrapalhando. Boa. Por enquanto, segurem a formação. Hold. 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 Tirando o Titã. Já prendendo no Warhammer que a melhor arma contra bicho gigante é longo alcance. Lindo. Tá segurando, tá metendo bala ali, ó. Perfeito. Perfeito, perfeito. Não, velho. O que você tá fazendo? Que bestis. Boa, boa, boa. Iniciativa Lobo mudando certo. Não deixa quebrar. Isso, boa. Tá, vamos ter que fechar esse negócio. Não deixa ele quebrar a nossa construçãozinha aqui. Boa. Agora é só os porradeiros ali, fodões. Olha, no geral a gente só perdeu gente, mas a gente faz renascer e tá tudo certo. Os carinhas aqui de escudo, eles são muito resistentes a flecha. Não sei se eles são só a flecha ou se eles são só fortes mesmo. Que lindo, cara. Que lindo, cara. Para com isso. Tô culpado. Tá. Vai lá, lobo. É com você. Brilha. Boa, 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 boa. Tá. Deu pra fazer a defesa? Deu. Deu. Foi sofrido. Deixa eu já ver onde que a gente vai ficar. Vamos. Pera aí. Primeira coisa que a gente vai fazer é ver se tem. Deixa eu ver igreja. Vai precisar de mais gente. Certo. Caçador também. Vai precisar de mais gente. Manda ver ali também. Conserto aqui. Paralho difícil. Nada demais. Depois eu vejo isso aí quando for necessário. O ataque dessa vez vai vir retão daqui. Certo? Ali. Nossa. Aquilo ali é uma desgrama. Tá. Tá. Vamos ver se a gente pode fazer alguma coisa. Arqueiros. Move it. Certo. Cada ponto aqui seria uma boa? Ruim não é, né? Precisa ver. Deixa eu ver. Militar. Dá pra fazer uma torreta aqui. Manda ver então. Fazer mais uma torrezinha. A gente vai tentar então fazer mais defesas. E aí. Ali eu tô ligado que tem um pouco de defesa. Eu acho que não compensa, Nael. Fazer uma defesa. Defesa grande ali. De arqueiros e tal. Eu acho que só fazer a palizada aqui já ajuda, viu? 50. 200. Aqui. Pera lá. Se eu for capturar esse negócio, a gente consegue fechar. E aí cobre essas, né? Pelo menos uma dessas entradas zoadas aí que a gente tem, a gente consegue cobrir. Então, vamos fazer assim. Como que eu tô de comida? 50. 80 ali positivo. Tá todo mundo trabalhando ou alguém resolveu tirar férias? Tá trabalhando, né? 45, 45. Exército. 40 barra 15. Morreu um ou outro ali. Cololô. Beleza. Então, ó. Vamos deixar esses caras aqui. A gente vai precisar, então, de... Talvez uma balista ou mais catapulta. Eu não gosto das catapultas, cara. Elas são bem boas. Vamos usar uma balista. Pela variedade. Diversidade de armas. Né? Tem um bugadinho aqui? Não. Mano! Então é assim que a gente perde trabalhadores? Será? Mandando eles sem querer fazer alguma coisa? Foi sem querer, querendo. Ah, humor. Tá. Tá mais pra tumor, né? Não, melhorou já. 191%. Bom, vamos fazer o seguinte. Olha só que da hora. Taxação no máximo. Já tá no máximo a população. Então, né? Dane-se. E aí, tipo, ah, vai diminuir pra zero o crescimento da população. Aí, tipo, e daí? Já tá no máximo. Então, né? Vamos deixar assim. Tesouraria. Show de bola. Stonks. Comida. Importante manter sempre alta. Eu gostaria de fazer a guilda dos construtores. Vamos fazer um poço. Não sei se tem vantagem, mas... Fazer um poço aqui. E... Cadê? Construtor. Aqui, ó. O clã dos construtores. Vai fazer aqui também. E eu acho que eles vão sair por aí reparando coisas. Inclusive, tem um bugado aqui, né? Pra variar. Sempre tem que ficar de olho nisso, né? Pra ver se eles estão conseguindo completar o serviço. Senão, você vai ficar com o serviço zoado. Ah, balista ali. Pronto. Cara, tá bem fortificada essa região. Melhor que isso. Só dois disso. Certo? Tem uma entrada aqui. Entrada ali. Já tá bem defendido. Tá ruim, não. Aqui não é uma área de muito valor. Ali é, né? Aqui não é uma área de muito valor. Dá pra gente ir colocando as defesas... Bem de boinha. Vamos ver se por aqui ele não consegue. Vamos lá, fião. Vai construindo aí. Aqui o dos construtores terminou. Logo, logo. Bom, preciso ter uma vaga. Meu amigo, colabora, velho. É só fazer o furico. É só fazer o furico. Isso. Vai no território do lobo. O lobo não tá nem vendo que você tá aí, mano. Mano do céu. Ah. Mudaram o tamanho do muro. Não. Como que eu faço pra este... Essa mundiça fazer alguma coisa aqui? Eu vou construir uma casa no lugar. Não dá, né? Pra gente tentar tirar. Tá. Vira construtor alguém. Pronto. Você que vai virar construtor. Vamos ver se ele vai conseguir ser construtor. Às vezes ele tem uma mandinga especial, sei lá. Tá. Terminaram a construção ali e tal. Realmente eu vou precisar de casa. De qualquer forma, né? Toma ali. E aí daqui a pouco a gente vai tirar. Pedra do Sol 91. Vixe. Caramba. Tem tudo aqui, né? Já tem aqui também todo mundo. 30 pra fazer mais tongs. Também vai precisar. Beleza. Bom. Eu vou colocar nossos soldados aqui já em cima do muro. E vamos deixar eles indo pra lá, né? Fica aí, filho. Terminou? Terminou. Um, dois, três. Mais um construtor. E... Pera aí. Tá acabando tempo, pessoal. Pronto. Teoria tem defesa, né? Se é boa ou não, os 500. Mas defesa tem aí. Comida, ó. Comida tem. Preda. Tem. Não tem. Defesa tem. Deixa eu ver. Exército tem. O que foi esse plim-plim? Muro não tem. Eu vou chorar. Felicidade não tem. Agora tá de boas. Deixa eu chegar mais população. E você não é necessauro. Ele tá terminando também. Boa. Ah, deixa eu ver. Olha lá, Preda. Pronto. Trabalhadores ali também tem. Eu acho que vai dar... Eu não sei se vai dar bom, né? Porque tá ficando bem, bem, bem mais difícil. Ah, vamos lá. Fazer mais... Deixa eu ver. Menos 89 por minuto. Tá bom. Tá legal. Ah, é? Eu acho que eu tenho. Eu comecei a caçar lá embaixo. Eu não fiz um mercado adicional. Eu acho que ainda dá pra fazer. Vou fazer um aqui. Os soldados já estão enfeleirados. Tá muito bom isso. Vou fazer dessa cara. Eu acho que tem arqueiro até demais. T4 desses aqui. Menos 68 por minuto. Maravilha. Deixa eu ver. 47, 47. Manda ver. Pronto. Mais 120 por minuto. Yes. Ah... Tá. O mercadinho terminou? Terminou. Manda ver. Pronto. De novo agora. 200 e poucos por minuto. Felicidade. Bom. Sim. Né? Torce aí, pessoal. Vai ser... It is what it is, né? Vai ser o bem... It is what it is. Ali daria pra fechar? Ou não? Eu tô com medo deles passarem voando ali. De qualquer jeito, eles vão passar por aqui, ó. Tá vendo? Talvez até atrapalhe. Não sei. Vamos ver se eles vão conseguir passar pelo canto ali. Ou não. Espero que não, mas... Esperança é a primeira que morre, né? Não indo lá pra frente. Ou como diria o Librarian do Warhammer 40.000, de Dawn of War. Como que é? Esperança é o primeiro passo na estrada pra decepção. Acho que é alguma coisa assim. Ahn... Dois... Nada, né? Aqui também nada. Poderia fazer ali uma torretinha da Zuira. E colocar, tipo, sei lá, uma balista, uma catapulta, enquanto eles vão se aproximando. Não sei se vai dar tempo. Pode tentar fazer um negócio assim. Ahn... Bom. Depois a gente vê esse negócio. 500 C. A grana aqui é meio embaçada. 500 de Gold? Só que eu vi. Caro, hein? Bem carinho. Tá, a gente gastou toda a população. Tem que fazer isso aqui agora. Maravilha. Não dá pra viver só de imposto não, hein, pessoal? Menos um. Três aqui. Três aqui. Tem mais minas. Aqui ali, ó. Tem pedra. Ali tem pedra do sol também. Seria interessante. Pra minerar não tem muito mais, não. O que a gente pode fazer é caçar bicho novo pra botar no mercado também. Com aquele bicho ali. Ele ali, acho que dá. Meio e pouco de pedra. Preparar isso aqui já, ó. Adicionar. Poções de arqueiros. Beleza. Mas então... Então, né? Já tem uma continuidade ali em cima. E... Eu vou tentar, velho. Vou tentar ver se isso aqui, ó. Tá vendo? Mudou o formato da região. Vamos ver se isso aqui consegue resolver nosso problema. Lá vai. Certo. Torrezinha ali. Não deu tempo de botar nada. Nossas... Armas... De cerco estão bem úteis. Tem uma catapulta. Vai querer atirar na minha muvuca. Não é uma boa ideia deixar. Já vim. Ai, droga. Ele vai entrar ali. Não, velho. Fica aí. Tá doido? Tá doido? Ai, minhas... Aqui, dane-se, né? O importante seria proteger mais aqui. Boa. Três fichas daqui, vai. Pronto. Aquela catapulta ali é muito zoada. Flechas. É, vai destruindo, mas... É baixa prioridade a defesa dessa região. Aqui a flecha tá comendo solta. Boa. Lembrem-se, meus amigos. Vocês terão uma segunda vida. Ou terceira. Ou décima. Não sei, velho. Vocês vão viver pra caralho. Para de encher o saco. Estão brigando ali com os lobos. Isso é bom. Nasce um lobo assim. Nem que seja só pra atrasar um pouco. Já ajuda bastante. Ali a gente não perdeu... Perdeu nada, né? Só perdeu um negocinho de caça ali. Essa torre, eles ficaram atacando. Não sei se a torre é alvo de prioridade. Se for, é interessante mesmo a gente colocar algumas aí. Mesmo que seja só pra levar porrada mesmo. Porque, né? Foi bem útil. Tá. Vamos lá. Correndinho. Go, Speed Racer. Go. Terminou? Tudo aquilo. Tá. Foi bem suave. Foi bem ok. Dá pra fazer um reparo bem de boas. Se for necessário. Bom, eu não vou fazer agora. Porque toda vez que a gente começa o jogo, né? Você sabe que pode mudar. Então, galera. Espero que tenham gostado. E nos vemos aí na próxima. Falou-se. Ululô. Ululô.